Se um bebê não repousasse Na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração na calma de mal E guarda tamanhos segredos Diversos naufragados E sentem Rimas e ventos e velas Vidas que vêm e que vão A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas e ventos e velas Vidas que vêm e que vão A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Se um veleiro repousasse Na palma da minha mão Sopraria com o sentimento E deixaria seguir sempre Rumo ao meu coração Meu coração na calma de mal E guarda tamanhos segredos Diversos naufragados Diversos naufragados e sem tempo Diversos naufragados Me arremessando contra o cais Rimas e ventos e velas Rimas e ventos e velas Vidas que vêm e que vão Vidas que vêm e que vão A solidão que fica e entra Me arremessando contra o cais Rimas e ventos e velas Gostando contra o cais E não me arremessando contra o cais E não me arremessando contra o cais E não me arremessando contra o cais